Escrevo o presidente, deputado Flávio Serafim. Senhor, senhor presidente, já sentou a mesa? Eu não estou vendo o deputado... Sim, capitão Paulo Teixeira presidindo o expediente final, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente... Deputado Luiz, deputado Luiz, sai o soldado raso e entra o capitão. Não, sai o tenente coronel e entra o capitão. Não, vossa excelência, general. O general saiu e assumiu o capitão. Só se for general da banda. Mas, senhor presidente, deputado, capitão Paulo Teixeira, ontem, essa casa aprovou o PL, 23-49 de 2020, que hoje foi publicado, e o autógrafo já foi encaminhado ao excelentíssimo senhor governador. este PL, que é de minha autoria, com a deputada Lucinha, diz na sua emenda que fica proibido, fica proibido o reajuste a maior das tarifas realizado pelas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, enquanto perdurar a pandemia em função do novo coronavírus COVID-17. O artigo 1º repete a emenda. O artigo 2º diz que as concessionárias e permissionárias de que trata o artigo 1º da presente lei são as competência fiscalizatória das agências reguladoras de serviço público do estado do estado do Rio de Janeiro. Por via de consequência, as concessionárias e permissionárias são fiscalizadas pela agência, são as concessionárias de gás, a concessionária de água e esgoto, a concessionária de transportes públicos no que de respeito a trem, barcas e metrô e a uma concessionária de energia que tem a concessão regulada pela agência fiscalizadora de serviço público. Bom, e diz ainda nos artigos 3º e 4º que esta lei de proibir o aumento de tarifa no período da pandemia vai durar enquanto perdurar a pandemia, isto é, em 31 de dezembro de 2020. E por que esta lei foi votada, aprovada e nós queremos que o governador sancione? Por que exatamente daqui a 10 dias a tarifa de gás aumentará cerca de 31%, o que vai propiciar um aumento quase correspondente no gás industrial, no gás encanado e até mesmo no gás de bustijão e também no gás natural veicular? Ora, e por que isso acontecerá? Porque a Naturge assinou um contrato com a Petrobras para a Petrobras fornecer o gás a ela e ela distribuir. E neste contrato, Espúrio tem uma previsão de reajuste trimestral que escalona três parcelas da composição desse reajuste. O primeiro é o reajuste do preço da molécula do gás que é vendida pela Petrobras e a Naturge. Esta molécula será reajustada pela variação do preço do barril Brent na data da celebração desse contrato e o barril na data do vencimento do trimestre. E também será corrigido nos mesmos períodos pela variação cambial do dólar. Isto é, a Petrobras decidiu que o gás era uma commodity e aplicou fórmulas de reajuste de commodity. Isto é irregular. O gás não é commodity. Commodity é o petróleo. O gás que nós consumimos é extraído aqui principalmente no pré-sal onde o Rio de Janeiro é o maior produtor. 65% do gás é produzido no Rio de Janeiro. E de todo o gás que é produzido no Rio de Janeiro a Petrobras reinjeta bota de volta no depósito 51% sem pagar roete e participação especial. porque ela acha que há excesso de gás e ela também não tem dutos para trazer o gás para a terra nem mercado para vendê-lo pelo preço absurdo que cobra. É o triplo o gás no Brasil e no Rio de Janeiro que nós somos os produtores é o triplo do preço do gás praticado nos Estados Unidos e o dobro do preço do gás praticado na Europa. Gás no Rio de Janeiro não é commodity e querem repassar esses custos para o nosso usuário consumidor. Nós não podemos admitir isso. E a Naturgia alega que se não comprasse esse gás da Petrobras não teria como distribuir porque só a Petrobras poderia fazer uma oferta segura do volume que ela precisa distribuir e ela é a maior consumidora maior compradora de gás da Petrobras. Ora mas a Naturgia aceitou e aceitando assinou o contrato. E o mais grave é que a agência reguladora também aceitou porque cabe à agência reguladora mediar os conflitos entre o poder concedente a concessionária e o usuário. Eu não sei e estou pedindo informação à Genesa quem foi do poder concedente que acatou essa decisão de homologação da agência. E a agência por que o fez? Com que autoridade ela reconhece que o gás é uma commodity quando não é uma commodity? O preço do gás provavelmente em São Paulo é mais barato que no Rio de Janeiro. e olha que o gás de São Paulo possivelmente a grande imensa maioria vem de outro país aqui da América Latina. Então veja o absurdo que estão fazendo em nosso Estado. Então é necessário que o governador do Estado faça gestão junto ao presidente da Petrobras e se for necessário ao presidente da República que neste período de pandemia não haja reajuste positivo de gás coisa nenhuma. porque se hoje a Naturgi com o preço que está já tem uma inadimplência de 30 pontos percentuais se este preço subir 30% quissá esta inadimplência poderá vir a dobrar porque o desemprego aqui no Estado do Rio de Janeiro é imenso e a perda de renda muito grande e alerto que ajuda financeira de 600 reais é finita isto é está no limiar de não se ter mais e concomitantemente a isso há que se rever uma nova forma de reajuste de contrato primeiro que não seja trimestral e segundo que possa ser por exemplo como é no próprio gás a segunda parcela de reajuste que é do transporte do gás que se dá pelo IGPM ora então o IGPM poderia até ser esse indicador basilar para futuro reajustes numa outra proposta e não adianta dizer a Petrobras que esta é a fórmula que ela impõe ao Brasil inteiro porque o gás sai realmente do estado do Rio de Janeiro cada estado tem que ter uma metodologia diferente e se ela impõe essa metodologia de reajuste ao Brasil inteiro ela está impondo as outras unidades da federação também reajustes extorsivos estão de respeito à população e aqui no Rio de Janeiro há uma ação consertada contra o consumidor entre a Petrobras a Naturgi e a agência reguladora essa agência reguladora que precisa ter a metodologia de escolha totalmente modificada para que sejam conselheiros pessoas que sejam entendedoras do assunto possam passar para o processo seletivo de conhecimento e sejam pessoas independentes para que possam mediar os conflitos com vistas o desenvolvimento econômico e social do estado do Rio de Janeiro respeitando o nosso consumidor então o que nós estamos vendo no Rio de Janeiro é uma junção de interesses menores para prejudicar a população do nosso estado então aqui publicamente faço um apelo ao governador Cláudio Castro que sancione esse projeto antes de 1º de fevereiro e antes desta data também busque a direção da presidência da Petrobras a presidência da república para mediar esse conflito que vai ser extremamente prejudicial à população fluminense e que ela mais uma vez vai perceber que os poderes constituídos zelam pelo capital mas não zelam pelo social e nos tempos atuais para concluir seu presidente até o famigerado FMI Fundo Monetário Internacional que tanto rigor fiscal exigiu das unidades federativas e do próprio país hoje já tem uma visão keynesiana isto é percebe claramente que num período de pandemia em crise profunda que as nações vivem as desenvolvidas e as subdesenvolvidas segundo os rótulos que eles mesmos aplicam elas precisam de investimentos elas precisam crescer elas precisam de desenvolvimento econômico para sair desse buraco e não restrições econômicas e mais ainda diz o FMI precisa taxar os mais ricos em benefício dos mais pobres e não é o que acontecerá com esse aumento de 31% taxar os mais ricos a gente faz através de tarifar fortemente as grandes fortunas aumentar as alíquotas do imposto de renda de quem ganha por exemplo mais de alguns milhões de reais por ano exatamente para aumentar a arrecadação em benefício dos mais pobres porque a alíquota de ICMS é horizontal atinge todos de forma igual e logo prejudica os menos favorecidos como também reajustes de tarifas de serviço público só faz piorar mais a situação dos menos favorecidos muito obrigado senhor presidente passo agora a palavra para